E tem exercícios. E tem exercícios, são os cinco melhores exercícios. São quaisquer exercícios. Então vamos para eles. São os cinco melhores exercícios. Vamos levantar? Vamos. Vamos lá, sei o que a gente falou disso. Levante. Isso, vamos embora. Bom, primeiro é o clássico do clássico do clássico, aquele que vai deixar a sua postura incrível. Tá. Eu trouxe aqui meus pezinhos, isso aqui fica do lado da minha mesa de trabalho. Tudo isso aqui, ó. Coisa simples, barata. Isso aqui você pode encher garrafinha de água, aquela de 500ml, com areia. Ou com água, que é mais levinho, aí você vai aumentando até chegar areia, que fica mais pesado. Esse aqui, gente, é um pesinho de um quilo. Isso aqui fica na minha mesa de trabalho. Por quê? Eu levanto, Abby, olha só, remada. Vai lá. Legal. Vai lá. Vamos lá, Abby, é fitness que eu sei. Isso, e volta. Quando você faz essa flexão do cotovelo, você coloca suas escápulas no lugar, na posição neutra. Então a sua coluna, ela fica alinhada. Pô, Bianca, mas quantas vezes por dia, quantas repetições? Vamos pensar de manhã, antes de começar o trabalho, pra aquecer, depois do almoço, que você fez aquele almocinho light. Light, o meu tá light. E ao final do dia, três vezes, três de 15. Ou pode fazer tudo de uma vez só? Pode. Pode. Aí você descansa um pouquinho. Legal. Tá? Então remada, gente. E dá uma esticada mesmo. Dá, é maravilhoso. Porque você já fica com a coluna super legal e os ombros lá pra trás. O que é mais? Né? Bom, vamos lá. Agora nós temos, gente, isso aqui também é muito legal, tá? Antebraço. O pessoal morre de dor nos antebraços. Ainda mais quem fica muito no computador. Quem fica digitando. Exato. Então olha o que a gente vai fazer, ó. Punho, você pode fazer isso na mesa, com as mãozinhas pra fora, ou aqui mesmo, como a gente tá fazendo. Exatamente. Fazendo essa flexão e extensão do punho, minha gente. Dobra um pouquinho os cotovelos, sabe? Fica mais... Isso. Vai pegar mais um musculozinho. Legal. Também três de 15, minha gente. Você vai ver coisas simples de fazer. E você pode fazer também aqui, ó, com a palminha virada pra cima. Aí você faz... Gente, sabe aquela coisa, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? A gente vai detonando as nossas articulações, os nossos músculos. A gente precisa também dar um bálsamo pra eles. Verdade. E qual que é o bálsamo? O fortalecimento. Músculo forte é sinônimo de não ter dores no corpo. É tão bom, né? Bom. Fala sério. Bom mesmo. Agora, gente, uma coisa tão simples também, que vai trabalhar equilíbrio, é o habitat de saltinho, né? Então vamos lá. Bom, tudo bem. Vamos lá. Se com a coisa, você coloca o pé no chão de novo, tá? Ou faz com os dois pés que a gente já... Eu sempre falo desse exercício aqui. Ah, panturrilha. Só que hoje eu queria trazer um outro formato, que é o unilateral. Olha que legal. Aí você faz 15 pra um lado e troca, e faz 15 pro outro, tá? Ah, Bianca, eu quero apoiar em algum lugar porque eu não tenho equilíbrio. Você pode apoiar. Mas é interessante você aprender também a fazer dessa forma pra que você... Pra você se equilibrar. Um equilíbrio. A gente vai envelhecer, né? Vai. Ah, já estamos. Já estamos envelhecendo. E nós vamos perdendo as habilidades. Então é importante o equilíbrio. O equilíbrio é fundamental. Também, ó, tem uma linha. Sabe aquela coisa de calçada que tem uma linha? Aham. Poxa, vai lá, se equilibra. Cuidado pra não cair, logicamente. A gente não quer ninguém caindo aí. Mas sempre que você tiver uma oportunidade de trabalhar o equilíbrio, é super interessante. Gostei. Quer mais? Olha, é uma coisa simples. Vamos sentar e levantar? Vamos. Quantas vezes por dia a gente faz isso? Né? Então, mas fazer de uma forma consciente. É verdade. O que que é isso? É um agachamento. Verdade. Então tá aqui, tá tranquila. Ah, tô no meu momento de pausa. Por que não fortalecer glúteos e coxas? Aí, minha gente, todo mundo querendo ficar saradinho, saradinha pro verão. Pronto, minha gente. Então, também, isso aqui é super interessante. E o último exercício, são cinco melhores. Ótimo. Esse meu pai adora. Ele gosta de olhar pra cima também, ó, porque daí você já compensa o pescoço. Aí, olha pra baixo. E olha pra baixo. E olha pra cima. Gente, isso aqui vai compensar também os seus ombros. Olha que coisa simples, é gostoso de fazer. Bom, né? Estica. Vai dar um creque-creque de vez em quando, mas não tem problema. Vai pulgar. A gente vai indo, vai lubrificando as articulações e você vai ficar com a coluna em dia. Estica, né? E tente fazer, sempre que você tiver oportunidade, faça na posição em pé. Fique mais tempo em pé. A mensagem que eu quero dar hoje pra sua audiência, pra audiência aqui do programa Maravilhosa, fique mais tempo em pé.